Oi, oi, simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio dos 7 bebês que agora se tornaram 7 crianças. E no episódio de hoje, gente, as crianças vão ao seu primeiro dia de aula. É 5 horas da manhã aqui, vai dar 6 já. E a nossa Liz acordou bem cedo para fazer alguns mexidos para as crianças, para as crianças irem para a escola com a barriguinha cheia. Todas elas estão bem, porém com fome. Um brinquedo desaparecido, eu estava pensando em um dos meus brinquedos preferidos, mas não consigo encontrá-lo. Estou sentindo falta dele, e isso me deixa triste, continuo procurando. As crianças, gente, estão todas bem até, dormiram bem. Ai, a Lizzy que está mal. As crianças estão bem, estão só com fominha. Eu espero que eles vão todos para a escola bem. Já fizeram lição de casa no episódio anterior, tá? Olha, vamos ver aqui, ó. Já fizeram todos, fizeram sua lição de casa, tá? Amores, eu vendi aquele piano. E ficava aqui acima, eu vendi, tá bom? As coisas que estavam aqui acima também, que no caso é a nossa mesinha de atividades, eu coloquei para cá. E a nossa mesa de xadrez, coloquei para cá também, tá? Eu desci. Hoje é dia da loteria. Nossa, você fez só para você? O que o restante não vem comer, senhor? Um está comendo aqui, o que é isso? Comer ervilhas, coitado. Thomas, vem aqui, ó. Pegar uma porção. Lindo de você ficar conversando ao invés de vir pegar uma porção, parece que é bestia. Charlotte também. Hoje eles vão para o seu primeiro dia de aula. E o que eu vou fazer enquanto eles estiverem na escola, gente? Eu pretendia muito colocar a nossa Lise para poder escrever livros. Mas aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é. Ela não consegue, gente. Vou mostrar para vocês. Se eu coloco ela para continuar a escrever aquele livro dela, ela não consegue aqui. Já troquei a mesma. Ah, comprar bilhete de loteria. Vamos comprar, ó. Vocês vão ver, ela não vai conseguir subir. Nem para comprar o bilhete de loteria, ela não está conseguindo usar esse computador. Ela sobe, mas não funciona. Eu não sei o que está acontecendo, então eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para ela ligar para algumas pessoas que ela conheceu em alguns episódios atrás. Para ela bater um papinho, aumentar esse social dela, porque está muito baixo. Vou aguardar as crianças chegarem para a gente dar continuidade, porque o que eu quero mesmo, meu foco... Ah, cadê? Ela vai conseguir comprar? Conseguiu? Que milagre, gente, se ela conseguir. Ah, comprou? Comprou a bilhete de loteria. Estamos com 1.301. Devido a isso, tá, gente? Deve ter vendido aqui aquele tecladinho que tinha aqui. Ah, ela conseguiu comprar. Ah, então tudo bem, vamos ver se ela consegue continuar escrevendo. Vamos ver. Eita, se bem que ela está muito suja. E as crianças estão indo para a escola? Menino, escola bem. Senhoras, eu preciso preparar essas crianças sempre. Elas não conseguem fazer nada sozinha. Não, o que é isso que eu fiz aqui, meu Deus? Elas não conseguem fazer nada sozinha. O que é isso? Troca de roupa, filho. Coloca sua roupa e vai para a escola. Vai para a escola lá, menino. Cadê? Ah, ainda não deu. Apareceu ali só a notificação que daqui a uma hora, tá bom. Ah, que preocupado. Fiquei preocupada, ué. Como assim as crianças não iam para a escola? Que é isso? Vai lá, Lizzie. Ô, Lizzie, tá vendo, gente? Ela não consegue. Ela consegue usar de vez em nunca. E ela tá inspirada. É ótimo para escrever livros, gente. Ai, que tristeza. Olha lá, não consegue. Não sei se foi depois da atualização. Se bem que já estava meio complicado aqui, né? Vocês lembram, né? Ó, continuar escrevendo, amigo abajur. Mas ela não consegue. Gente, ela tá podinha, podinha. Ó, ela não dá, tá vendo? Vou ter que ver isso aí depois para descobrir o que é. Então, ela vai tomar um banhinho. Deixa eu ver você, Nicolas. Você tá bem? Você também já... Todo mundo fez essa lição de casa. A gente não vai ficar nem olhando porque eu já sei disso. E o Nicolas, ele precisa ler com um adulto por duas horas. Quem precisa fazer amizade são as baboletinhas sociais. Aqui no caso é a Charlotte. Precisa conhecer cinco sins novos. Eu vou fazer isso na escola. Ela vai conhecer... Ixi, Mari, olha aqui. Mãe, depois se repara. Mas quem também... Eu acho que é ela... É ela e o Adrian. Precisam conhecer cinco sins novos que vão fazer isso na escola. Crianças, pera aí. Vocês estão faltando da escola? Agora sim. Agora já é oito horas. Por favor, vão para a escola todo mundo aí. Não tem tempo para papo, não. Todo mundo para a escola. Vocês têm que tirar dez crianças. Tirarem dez. Pelo amor de Deus. Ela tá aqui batendo papo aqui. Pensando que é o quê? Só porque a baboletinha social vai ter que ficar conversando. Vão para a escola. Vocês vão de pijaminha mesmo. Ah, gente, sim. Real. Eu me esqueci. Tá trancada aqui, né? Vê se trancar. Sabe quanto as crianças iam conseguir ir para a escola? Nunca. Nunca porque eu havia trancado aqui e aí eles não iam conseguir ir mesmo. Agora já podem ir, por favor. Já tá tudo certo. Vamos para a escola. Não pode faltar a escola porque isso é uma das regras que temos que ter. É todos tirarem dez na escola. Vão lá, minhas criancinhas lindezas. Cadê? Ó, amor de Deus. Olha que lindinho todo mundo indo para a escola. Um pouquinho atrasado. Gente, relevem. Só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. O pouquinhozinho de nada. Olha que bonitinho o Thomas. Tá querendo conhecer a Liz. Ela não conhece muito bem a mãe, né? Olha lá que bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Na nossa Charlotte. E vou colocar, ó. Fazer amizades, tá? A Charlotte. Cadê? Ó, coloquei fazer amizades. Ela e o Adrian. Tá? Para ver se a gente conhece aí cinco pessoinhas novas que elas precisam conhecer aí. O restante vão todos estudar duro. Tá? Eu só quero conhecer só cinco amiguinhos. Maria Fernanda, estudar duro. E aqui também. E o que eu vou fazer aqui? Gente, enquanto as crianças estão na escola, eu vou cuidar um pouquinho da nossa Lizy, tá? Para ver se ela fica melhorzinha aqui. Ela vai usar o banheiro. Depois eu vou ver se eu converso, chamo aqui a diva. Para vir conversar com ela e tal. Para melhorar esse social dela aí. Até as crianças chegarem. E vou colocar também a Lizy para preparar uma refeição para as crianças, né? Ou, no caso, um almoço. Para quando elas chegarem, elas comerem e ficarem bem. Então, eu volto assim que as crianças estiverem voltando da escola, tá? Ok? Já volto. Amores, voltei aqui com a nossa Lizy, tá? As crianças estão quase chegando. Ainda é duas horas aqui. Coloquei ela para preparar aqui uma refeição gourmet. E eu reparei uma coisa, gente. Preparar a refeição gourmet. Não tinha este bolo preto e branco. E nem este bolo branco e preto. Será que veio com a atualização, gente? Não sei. Pedi para a Lizy chamar as amigas dela. Umas coleguinhas que ela conheceu. E as meninas estão aqui, ó. Bateram bastante papo com a Lizy. Deixa eu mostrar como que Lizy ficou aqui rapidamente para vocês, ó. Ela está até bem. Tá? Ela está aqui preparando a refeição para as crianças, tá? Lizy, você está com fome? Não, né? Então, guarda. Senão, a benção das outras meninas vem. É, comer. Vai lá assistir uma TV. Fica de boa. Duas e pouquinhas aqui. Daqui a pouco as criancinhas chegam. E, gente, eu havia colocado a chart para fazer amizade, certo? E vejam só aqui na parte de boboletinha social. Ela conheceu três amigos. O nosso Adrian já... Não, cadê? Ela já conheceu cinco. Também conheceu três. Muito bom isso, né? Eu achei super maravilha. E eu quero... Oh, Lizy. Limpa aí. Limpa. Ai, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Eu estou tentando já pegar essa xícara aqui faz um tempo, gente. Eu não consigo pegar ela. E eu acho que é ela que dá esse bug. Aí, limpa. Eu acho que é ela que dá esse bug aí de a casa sempre estar suja. Que é sempre essa xícara que fica aí. Ah, vai embora, mocinha aqui, ó. Se bem que elas deram uma discutida, tá? Essas duas. As duas não estão super, hiper, mega bem, não. Mas está valendo. O resto, ela está aqui conversando de boa. Gente, vocês acham que é o quê? Que foi a atualização que deu aquele probleminha lá de a gente não conseguir mexer no computador? Cantar sobre o dia da loteria. Ah, ela vai embora, Lizy. Vai lá, Lizy. As crianças estão para chegar. Chegaram. Vai lá, Lizy. Rapidamente ir lá cantar sobre o dia da loteria. Gente, tomara que a gente consiga ganhar alguma coisa. Já pensou a gente ganhar na loteria? Que maravilha. Que maravilhique. Cadê? As crianças estão chegando. Bora ver aqui. Olha, gente. Muita gente aqui, não. Ô, Lizy. Você podia fazer amizade aqui com esse Arthur, né? Faz mal para ninguém. E vamos ver. Maria Fernanda terminou o dia letivo. Seu trabalho é satisfatório. Ok. A Thomas também. Eles terminaram tudo igual, né? Nem tem como subir notas, né, gente? Acabaram de chegar. No primeiro dia de aula deles. Tá ótimo. Olha que bonitinho. Todo mundo chega. Ninguém trouxe trabalho escolar. Mas eu vou colocar todo mundo para fazer lição de casa. Eu quero montar um clube com eles, tá? Então, tipo, digamos que vai ser a Lizy. Só para me lembrar. A gente vai entrar em um clube. E vai ser o clube... Solicitar convite. Nós vamos criar. Vai ser o clube chamado Lição de Casa. Que vai ser só para eles fazerem lição de casa, né, gente? Vai vir em dois, três, quatro, cinco, seis. Não. Ih, então vai ficar faltando um. Vou ter que pôr sempre o Thomas para fazer lição de casa. Mas está valendo. E a gente coloca aqui para fazerem lição de casa. No caso... Deixa eu ver. Tem atividades infantis, lição de casa. Para fazer lição de casa. Só isso. Ok. Vou para um desenho aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar assim. Tem caderninho? Aquele caderninho? Aqui. Pronto. Só para fazer lição de casa, vamos iniciar aqui a reunião do clube. Thomas. Cadê o Thomas? Você não está, né, no clube, né, Thomas? Então, você tem que ficar colocando você para fazer lição de casa. E o rapaz entrou aqui, gente. Que loucura. Fazer lição de casa, Thomas. Você vai ter que fazer. Ó, a galera vai fazer sozinhas, eu acho. Não sei. Eu espero que façam. Não sei. Eles vão comer primeiro. Vou tirar aqui para fora. Vou abrir aqui. Vou mostrar para todo mundo comer aqui. Ah, eles pegam lá, né, gente? Eu acho que eu preciso me preocupar com isso. Minha preocupação agora é só realizar algumas coisinhas aqui. O Thomas precisa ler com o adulto por duas horas. Hum, jogar xadrez. Depois ele joga. Coloquei a mesinha de xadrez aqui, né? Ah, quem está jogando. Que bonitinho. A Charlotte. A Charlotte não precisa nem jogar. E o Adrian? Gente, eles que precisam fazer amizades estão jogando xadrez. Ai, anda aí, garotinhos. Vão ao banheiro, vão comer. Não sei o que vocês querem fazer. Vai tomar um banho. É. Porque aqui quem tem que vir... Aqui vai jogar... Que é o nosso... Nicolas. Deixa eu ver mais quem. Precisa jogar também. Nicolas. E a nossa Litsy. Vai entrar no jogo em conjunto. Ok. Ah, ela estava desenhando. Ai, gente. Que fofura. Adoro quando as crianças fazem as coisas por conta própria. Eu vi que esse negócio de clube de escola aí... Não vai funcionar muito bem, hein? Que eu vou ter que ficar colocando eles para fazerem as lições de casa, ó. Ai, 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 hein? Eu criei achando que eles iam fazer lição de casa por conta própria. Fazer lição de casa, fazer lição de casa em conjunto. Vamos ver. Ih, sim. Eu sei que coloquei você para jogar aí, mas... Vamos ver se você consegue fazer lição de casa em conjunto. Vamos ver. Vamos lá. Todo mundo. Lição de casa. Todo mundo vai fazer. Eu acho. Assim espero. E Liz está aqui bem. Gente, eu preciso muito. Porque eu quero muito que ela escreva. Eu não quero que... Eu vou ter que comprar um outro computador para ela. Será? Ah, eu queria muito que ela escrevesse. Escrever livro. Deixa eu ver de outro gênero. Colocar tipo como se fosse lá escrever um novo livro. Eu não sei se aquele... Não, olha lá. Está vendo? Loucura. Deixa eu ver como você está, Liz. Liz, você está bem. Ah, você quer passar um cafezinho, fia? Quer? Eu vou passar sozinha. Tá bom. Fia, você está achando aqui sujo ou limpa, tá? Limpa porque não está sujo, não. Não está sujo. Vocês estão comendo aqui? Eu não convido. Moço, deixa eu te falar só uma coisa. Eu só queria fazer amizade com você, mas não convidei você para entrar não, tá? Não é para você estar aqui neste momento. Adrian. Fazer lição de casa em conjunto, Adrian. Vai lá. Fazer lição de casa em conjunto. Vamos ver se todo mundo está fazendo lição de casa. Você já terminou, né, Thomas? Thomas já terminou. Edson. Fazer lição de casa em conjunto. Eita, ficou pod. Charlotte. Charlotte está dormindo? Vai fazer lição de casa em conjunto. Ela está dormindo aonde? Ela estava dormindo aqui. Oi, o que é isso, mulher? Vai fazer lição de casa. Ah, gente, esse negócio do clube aí não está muito certo para lição de casa. Eu estou achando, hein? Olha lá. Eu estou achando que não vai dar muito certo. Deve ficar colocando as crianças para fazer lição de casa todos juntos, cara. Não funciona, mas está bom. Por mais, todos não estão fazendo lição de casa aqui. Olha que bonitinho, gente. Bom, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Todo mundo junto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Hoje está faltando só uma criança, né? É. Espero que vocês tenham gostado deste episódio do nosso desafio dos sete bebês. No próximo episódio, vamos continuar nos focando nessas crianças maravilhosas. Quem está faltando aqui é o Thomas, óbvio. O Thomas está tomando banho e fazendo outras coisas. Ele foi o primeiro a começar a lição de casa e já a terminou. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, deixe aquele like para eu saber que você gosta desta série e que você super apoia. A gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um beijão e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus